Olá, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou uma alteração na forma de cobrança de energia. Os valores das tarifas passam a variar de acordo com o horário de consumo. No período de pico, que acontece, por exemplo, no fim da tarde, o sistema é sobrecarregado. Por esse motivo, a energia vai ser mais cara. Já nos horários de menor consumo, o valor da tarifa vai ser mais baixo. O objetivo é fazer com que o consumo de energia seja melhor distribuído ao longo do dia, sem sobrecarregar a rede. Ainda não há uma data para a medida entrar em vigor. Para conhecer as tarifas em cada faixa de horário, acesse o site da ANEL. O Nesp Informa volta a qualquer momento com outras notícias.